Bem amigos da Rede Globo, falamos com imagens diretas. E aí Caio? E aí Galão? Duas camisas pesadas. Imagina a motivação de fazer história independentemente do resultado. E vamos ao início do jogo. Vamos aí pro início do jogo, pros primeiros 45 minutos. Aí a bola sendo tocada e vamos identificando os jogadores. Aí o Luiz Gustavo. Praticamente não apareceu no jogo até agora. Lá pela direita. Se enrolou. Foi aplaudido de qualquer maneira. Teve sangue frio. Aí o Luiz Gustavo se antecipou. Muito bem. Por lá o zagueirão. Perna esquerda. Olha a bola batida de longe. Olha o gol! Olha o gol! Olha o gol! 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 O goleiro rebate. E o craque tem que ter sorte. Bateu no joelho dele. Foi pra dentro do gol. E é o posicionamento. Ele meteu o joelho na bola. Viu muito, até muito comedido na comemoração. 1 a 0. Muda a cara do jogo. Muda a história do jogo. Estou dizendo, um time que tem esse ataque, tem que ser respeitado. A bola passou pelos três do ataque. Tem a vantagem no placar e vai se fechar. Ele que vai pra cobrança de lateral. Rodrigues. Rodrigo. Ele preferiu bater pra frente. Brasil inteiro. Se liga na Globo. Vai torcendo. Vai vibrando. Jogo duro. Jogo difícil. Jogo sofrido. Descora o lançamento. A enfiada de bola. Foi espetacular. Do jeito que ela chega, ele bate. Eu gosto disso. Fiquei com a sensação, Arnaldo. De que a bola foi desviada. Parece que não, né? Bateu ninguém, não. Futebol da Globo. Aqui é emoção. Vivo. Venha para o 4G mais rápido do Brasil. E ele não se assustou. Tentou a subida pela esquerda. Rodrigues. Foi quem fez o corte. Toca. Tocou mais atrás. Aí vem ele. Limpou bonito o lance. Arriscou, bateu pro gol. Foi dar um tapa na bola, olha só. A enfiada de bola foi espetacular. Essa era um pouquinho mais difícil, ó. Pra direcionar ela pro gol. Apita o centro do campo. Final do primeiro tempo. Já já a gente volta. Prepare o seu coração pro segundo tempo. Vem aí o show do intervalo. Futebol na Globo. Aqui é emoção. Vivo Fibra apresenta. Show do intervalo. Vai ganhando por 1 a 0. Recomeça o jogo. 45 minutos e mais acréscimos. Se ajeita na defesa. Aí o Luiz Gustavo. Aí vem ele. Tocou mais. Tem a chance. Bateu pro gol. Por muito tempo, confesso que vi essa bola lá dentro. Te confesso que vi essa bola lá dentro. Quase que ele mete pra dentro. Consciente. Fez o que tinha que ser feito. Deu azar. Rodrigues. Tentou a subida pela esquerda. Enfiada de bola é boa. Alaylá com a bola dominada. Rodrigues. Rafinha. O lançamento. Na enfiada de bola. Se ajeita na defesa. Partiu. Tem a chance. Bateu pro gol. Insiste. Acredita. Vai pra cima. É isso. Acho que o jogo, claro, é de muita pegada, mas de muita movimentação. É um ritmo bom. Tentou a abertura pela esquerda, trabalhou pela esquerda. Aí o Luiz Gustavo. Arnaldo Cesar Coelho conhece essa estrela de arbitragem? Conheço. Esse rapaz apitou na Copa do Mundo no Brasil e importante. Bateu pro gol. Gol. Arnaldo gol. Arnaldo gol. Arnaldo gol. Gol. A porteira tá aberta. Agora, Caio, fica na defesa, segura, chama pra jogar no contra-ataque, vai pra cima. Como é que faz? E ali apareceu uma alteração. Aí você tá vendo as alterações. A vitória por dois gols de diferença. Tem a vantagem no placar e vai se fechar. Rodrigo não quer saber de brincadeira, meteu pra frente. Tocando a bola. Tentou a subida pela esquerda. Na enfiada de bola. Tem a chance, bateu pro gol. Um chute errado. Cria muito pouco, mas do meio pra frente falta criatividade. Muito por conta dessa falta de mobilidade dos atacantes. De qualquer maneira, bateu pra frente, tirou de lá. Tocando, bateu pro gol. Um chute errado. Tocando. Toca. Fez o toque a frente Ele mesmo vai atrás da bola Saúde Chegou, bateu Arrugou 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 Gol A porteira tá aberta Faz o terceiro dele Bonito por cima do goleiro Saiu pro abraço Fazendo o segundo gol Uma vitória por gols de diferença Rafinha Toca Toca É escanteio O tempo vai passando Vai crescendo a expectativa Vai aumentando a emoção Pegou Fez o milagre Pinto o centro de campo Aí eu falei Vamos ver os gols de novo Os gols que permitem Toda essa festa do time Que você curtiu na Globo Que você curtiu na Globo